RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar os hexágonos. Mas o que é um hexágono? Bem, é uma figura plana com seis lados. E esta figura pode ser classificada em regular ou irregular. E o que determina a regularidade de um polígono são seus lados, ou seja, têm que ser iguais entre si. Então, nós temos dois hexágonos aqui. Nós podemos contar os lados de cada um. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco e seis. E do lado direito, nós também temos seis lados. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, nós temos dois hexágonos. Então, observe que o lado um é diferente do lado seis, que é diferente do lado três. Ou seja, os lados não são iguais entre si, o que o torna este hexágono irregular. Agora, observe a figura da direita. Nós temos que todos os lados são iguais entre si, ou seja, eles possuem a mesma medida. E, por isso, nós podemos dizer que este hexágono é regular. Agora, se nós falarmos da área de um hexágono que eu coloquei aqui... E, já que nós vamos falar de área, é bom nós lembrarmos que área é a medida de uma superfície. Então, nós queremos calcular a medida de uma superfície, que, neste caso, é o hexágono. Então, eu vou desenhar um hexágono aqui, um hexágono regular, ou seja, todas as medidas são iguais. E eu vou mostrar que a área de um hexágono depende exclusivamente dos lados. Então, aqui nós temos um hexágono regular e a medida do ângulo interno de um hexágono é igual a 120 graus. Mas observe que, como o nosso polígono é regular, todos estes ângulos aqui também medem 120 graus. Então, a área de um hexágono depende exclusivamente dos seus lados. Então, se eu diminuir este hexágono, deixa eu colocar aqui ao lado, o hexágono um pouco menor, você vai perceber que a área do hexágono não depende das medidas dos ângulos internos. Isso porque nós ainda teremos 120 graus, ou seja, a área não depende dos ângulos internos. Agora, se eu colocar outro hexágono e dividi-lo em seis, ou seja, eu vou traçar as diagonais dele, você pode observar que eu vou dividir em seis triângulos equiláteros. E lembrando que triângulos equiláteros são triângulos que possuem a mesma medida em todos os seus lados, e, consequentemente, todos os ângulos iguais a 60 graus. Então, aqui ao lado, eu tenho um triângulo equilátero com todas as medidas iguais. E aqui, 60 graus como em todos os outros ângulos internos. E mesmo que você não lembrasse do triângulo equilátero, observe que este ângulo aqui vale 120 graus, que é o mesmo ângulo que nós traçamos aqui. E quando nós passamos a diagonal por este ângulo, nós dividimos em dois ângulos de 60 graus. Então, aqui é 60 graus e aqui também é 60 graus. E como este triângulo aqui é um triângulo equilátero, Então, este ângulo aqui é um ângulo que nós chamamos de ângulo central, e ele também vale 60 graus. E este aqui também, este, este e este aqui também valem 60 graus. Então, se nós diminuirmos o hexágono, o tamanho do ângulo central vai ser o mesmo. Por isso, a área de um hexágono não depende do ângulo central. Então, eu posso escrever aqui que a área não depende do ângulo central. E aí, chegamos à conclusão que a área de um hexágono, ela depende exclusivamente do seu lado. E este lado também é chamado de aresta, que eu vou chamar somente de azinho. Então, todos estes lados aqui são arestas ou simplesmente a, que eu estou colocando aqui em amarelo. Então, eu vou colocar o triângulo equilátero aqui, que eu vou utilizar como base para determinar a área de um hexágono. E, claro, todos os lados são arestas, correto? Então, se eu traçar uma semirreta aqui deste vértice até o centro da base, nós temos a altura, que eu vou chamar de h. E você lembra do Teorema de Pitágoras? Ele dizia que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, correto? Mas eu só posso aplicar o Teorema de Pitágoras quando eu tenho um triângulo retângulo. Mas observe, aqui nós temos um triângulo retângulo, porque aqui temos um ângulo reto. Então, eu vou utilizar somente uma parte deste triângulo, que eu dividi em dois. Então, eu vou colocar o meu triângulo aqui ao lado. E aí, eu tenho que aqui nós temos o A, mas observe que eu dividi este lado aqui em duas partes. Então, esta parte aqui é A sobre 2 e esta parte aqui também é A sobre 2. Então, aqui nós temos A dividido para 2, já que é a metade do triângulo, ou seja, a metade da base. E aqui nós temos a altura. Agora, se eu aplicar o Teorema de Pitágoras, nós temos que lembrar que a hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, ou seja, é este A. E aí, nós temos que A² é igual a A sobre 2², eu vou colocar entre parênteses, mais H². E aí, se eu resolver isso, eu tenho que A² é igual... Lembre-se que aqui nós elevamos estes dois aqui, então, elevamos o A², que dá A², e 2² dá 4, e eu somo isso com H². Então, nós podemos subtrair ambos os membros desta equação por este termo aqui, que é A² sobre 4. Então, ficamos com A² menos A² sobre 4 igual a H². E, se nós resolvermos isto aqui, nós ficamos com 3A² sobre 4, e isto é igual a H². E, agora, eu posso extrair a raiz quadrada em ambos os membros, e, aí, eu vou ficar com A raiz de 3 sobre 2 igual a H. E, aí, nós temos a altura deste triângulo. Mas, por que eu estou calculando esta altura? Você se lembra que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2? Pois é, a nossa base é a nossa aresta A, e a nossa altura nós descobrimos aqui. Então, eu posso substituir isto aqui, e, aí, eu vou ficar com A igual a A, que é a nossa aresta, vezes a altura, que é A raiz de 3 sobre 2. Isto tudo dividido por 2, só para lembrar que nós dividimos por 2 por causa da nossa área aqui. Então, nós temos que a área é igual a A² raiz de 3 sobre 2, isto dividido por 2. Então, só para lembrar, este A² saiu daqui. Lembre-se que aqui nós estamos dividindo por 1, eu não preciso colocar um denominador 1. E, aí, nós temos uma multiplicação de fração, ou seja, multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. E, aí, ficamos com A² raiz de 3 sobre 2, correto? Mas, como você faz uma divisão de fração? Simples, nós repetimos o numerador e multiplicamos invertendo o denominador. Como assim? Observe que o denominador está dividido para 1. Novamente, eu não preciso colocar o denominador 1. Então, se eu for dividir isso, eu vou ficar com A² raiz de 3 sobre 2, que multiplica 1 meio, que é o inverso de 2 sobre 1. E, aí, a nossa área é igual a A² raiz de 3 sobre 4. Mas, observe que nós fizemos isso em um triângulo e o hexágono é formado por seis triângulos. Então, nós temos que multiplicar esta área aqui por seis. Então, a área de um hexágono vai ser seis vezes a área de um triângulo equilátero. E, aí, nós vamos ter seis vezes A² raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplificar este 6 por 2 e este 4 por 2. E, aí, nós vamos ter que a área de um hexágono é igual a 3A² raiz de 3 sobre 2. Lembrando que este A é a aresta. Ou seja, a área de um hexágono depende exclusivamente do seu lado. Aqui, nós vamos construir um hexágono com régua e compasso. Aqui, eu estou utilizando um programa livre chamado GeoGebra. Mas, você pode acompanhar os passos utilizando também régua e compasso. Então, primeiro, trace a circunferência C₁ e marque o centro O. Depois, trace uma reta passando por O e marque as intersecções A e D com C₁. O terceiro passo consiste em construir outra circunferência. Então, com o centro em A, faça uma circunferência C₂ com raio igual a OA. e marque as intersecções B e F com C₁ e C₂. No passo 4, com o centro em D, faça uma circunferência C₃ com raio igual a DO. e marque as intersecções C e E com C₁ e C₃. Por fim, trace os seguintes segmentos AB, BC, CD, DE, EF e FA. E aí, nós temos o nosso hexágono. E aqui no GeoGebra, eu ainda tenho a oportunidade de utilizar a ferramenta polígono, que me permite visualizar melhor o meu hexágono. Eu também posso tirar todas as minhas construções auxiliares. E aí, nós temos o nosso hexágono. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima!